o jogão que cidades e tu pesqueiro recanto fábrica matrinchã tilápia e barrio sempre lá para o salário também pegou uma vamos ver lá para o salário ela para fora e pacu também rapaziada ó não deu para mim não pega ela aí ó ela aí ó pega ela na mão aí olha ela aí ó ó tamanho da tilápia rapaziada ó e ó quem chegou para pesca noturna aí ó já tá pegando massa lá ó bandido da luz vermelha ó show de bola aí parabéns diogão diogão de e tu pesqueiro recanto fábrica show de bola rapaziada valeu quer parar o carro aqui para você carregar pode vir é isso aí né rapaziada hoje tem pesca noturna hoje é dia 16 de agosto 2022 pesqueiro fica aberto 24 horas hoje amanhã quinta sexta e sábado aberto 24 horas amanhã tem mais soltura de peixe pesqueiro à noite tudo iluminado tá rapaziada podem gostar lanchonete aberta 24 horas também beleza rapaziada pesqueiro recanto fava aí ó show de bola aí ó